É do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A Deus eu entrei, o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu não perdi, não vejo mais lugares, só Deus e eu adoram. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Mestre, minha esperança é do Mestre. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. Mestre, minha esperança é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Mestre, minha esperança é do Mestre. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. Mestre, minha esperança é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Mestre, minha esperança é do Mestre. Meu coração é do Mestre, meu coração é do Mestre. Meu coração é do Mestre, minha esperança é do Mestre. 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 Obrigado.